Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da UERJ 2012, discursiva de Física, questão 3, que diz o seguinte. Considere uma balança de dois pratos nas quais estão pesados dois recipientes idênticos A e B. Então, todo mundo igualzinho aí, né? Os dois recipientes contêm água até a borda e em B, no entanto, há um pedaço de madeira flutuando na água. Então, nessa situação, indica se a balança permanece em equilíbrio ou não, justificando a resposta. Bem, pessoal, a situação que você tem aqui, você tem um balde, ele está lotado de água. Você coloca um pedaço de madeira dentro e a água que estava aqui, nessa parte azul, né? Deixa eu reforçar o azul dele aqui, vai ser esparramada para fora, legal? Então, o que você colocou a mais da madeira, saiu uma determinada quantidade de água. O que quer saber é se essa água que saiu aqui, porque foi deslocada pela madeira, tem uma massa maior, menor ou igual da própria madeira. Bem, se a gente fizer um esquema aqui de forças, você pode ver que o peso vai ter que coincidir com um empuxo. E o empuxo, por definição, é o peso do fluido deslocado, né? Então, densidade multiplicada pelo volume coincide com a massa, multiplica com a aceleração da gravidade. Mas não é um volume qualquer, né? É o volume do líquido deslocado. No caso, aí, a água, a densidade da água é o volume deslocado aqui. Ou seja, essa parte que a gente ficou em azul. Como isso equivale ao peso de todo o bloco que você colocou, a balança vai continuar em equilíbrio. Então, a balança vai permanecer equilibrada. Bem, respondida a questão, queria dizer para vocês não se assustarem com esse estilo de prova, essa prova de 2012. Eu acho interessante que ela nos ajuda a pensar sobre o assunto de uma maneira mais completa, mas eu não tenho mais visto cair questões com essa pegada nas discursivas nem da UERJ nem de outro lugar, né? O pessoal põe realmente você para fazer conta, ao invés de defender com o texto aquilo que você pensou sobre a questão, né? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E aquele enorme abraço. 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 E aquele enorme abraço.